Para você se destacar e profissionalizar o seu projeto, você precisa ter um nome exclusivo para ele. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você um site onde você vai poder registrar esse nome e com certeza sair na frente da sua concorrência. Ter um domínio próprio, um nome exclusivo da marca, é o primeiro passo que você, lojista, precisa fazer para profissionalizar o seu projeto. Não seja mais um na internet, às vezes você tem alguns nomes ali que não tem nada a ver e são aqueles nomes gigantescos, às vezes até seguindo do nome da plataforma que está sendo utilizada. E isso não passa profissionalismo para quem está divulgando a marca, até mesmo para quem está recebendo o link, poxa, deixa eu acessar essa loja. Às vezes a pessoa nem consegue acessar porque o nome é tão grande, ele é tão difícil que ela se perde e ela vai para o Google fazer outra pesquisa. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como você vai fazer a pesquisa de um nome da sua loja, vou dar algumas dicas também bem bacanas aqui para você poder encontrar um nome legal, como você vai fazer o registro desse nome, o registro que eu falo é o registro do .com.br, ok? O registro de marca é uma outra coisa, se você quiser saber sobre registro de marca, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também que é algo bem bacana de você já estar antenado aí, caso a sua marca tenha um nome muito legal, então eu aconselho você fazer o registro da marca. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, beleza? Eu quero mostrar aqui que você consegue fazer o registro do .com.br e também os benefícios de você ter um domínio. Eu posso dizer que você com um domínio próprio, independente de hospedagem, você consegue também utilizar e-mails gratuitos com o nome do seu domínio. Por exemplo, aqui no canal, contato arroba canal quero aprender .com.br, tá? E eu vou mostrar para você nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima no card, onde eu mostro como criar um e-mail gratuito, mesmo você utilizando a plataforma do Registro.br, que é o que a gente vai mostrar agora aqui para você, como registrar esse domínio, ou também se você vai estar utilizando a plataforma da Golderi, que é um outro registrador também, que você pode registrar os domínios lá no caso .com, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, o link desses dois vídeos para você aprender a criar esses e-mails gratuitos. Você pode ter até cinco contas de e-mail gratuitamente, utilizando o seu domínio. Então esse é um dos benefícios de se usar um domínio próprio. E também nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai fazer a configuração desse domínio dentro da sua loja virtual no VShop. Esse vídeo aqui é até em resposta de vários comentários que eu tenho recebido aqui no canal, de um pessoal aí que está tendo dificuldade para poder fazer o registro, no caso, o registro também, né? Mas a configuração do domínio dentro da VShop. Tive algumas atualizações ali, então eu vou passar nesse vídeo aqui para você, para você não perder esse passo que é de suma importância para a sua loja rodar 100%. Então fica nesse vídeo aqui porque hoje tem muita dica top aqui para você. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. E para mim é um prazer muito grande vir aqui toda semana trazer conteúdo de qualidade para ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. Por isso que eu vou te convidar para você vir e se inscrever no canal, ative o sino de notificações para você receber sempre aí os comunicados quando eu colocar vídeos novos. E se esse vídeo for legal para você, deixa esse like aí que ajuda demais aqui no canal também a chegar em outras pessoas que também precisem da ajuda que nós estamos colocando aqui hoje para você. Combinado? Então vamos agora para o meu computador. Eu quero mostrar como é que você vai fazer a consulta, o registro do nome e a configuração desse nome dentro da plataforma da VShop. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, bora lá comigo. Beleza, eu estou aqui então no site do Registro BR, tá? Esse site aqui, ele é o órgão responsável por registrar todos os .com.br, ok? Eu vou também abrir aqui para você notar o site da Goldele, caso você queira registrar um domínio .com, não é o caso aqui desse vídeo, tá? Mas você também pode utilizar aqui a Goldele. Poxa, Samuel, eu quero registrar um .com.br também na Goldele. Você pode fazer também aqui, tá? Na Goldele você consegue registrar todos os domínios, todas as extensões. Eu gosto bastante do Registro BR, por quê? Vou só contextualizar aqui, só para você entender como é que funciona isso daí. Se você registrar um domínio .com.br lá no site da Goldele, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aqueles dados e eles vão fazer o seu registro no site do Registro BR, tá? Por quê? O Registro BR é ele que é responsável por todos os .com.br. Então, como eu estou falando de .com.br, eu já estou indicando direto a fonte para você. Porque, às vezes, no primeiro ano pode sair um valor até mais baixo na Goldele, mas no segundo ano, na renovação, você vai pagar um pouquinho mais caro lá. Então, faz tudo já de cara no Registro BR, beleza? Então, falando de .com, como é que você faz para consultar? Puxa, Samuel, eu não tenho nem ideia do nome que eu vou usar. Tem uma ferramenta aqui na Nuvem Shop, aí eu gosto de falar aqui dessa ferramenta porque ela facilita demais, tá? Tá aqui, ó, nuvemshop.com.br barra ferramentas. E aqui você tem várias ferramentas que você pode usar aí para o teu negócio, ok? Nós vamos ver aqui, ó, tá vendo? As ferramentas favoritas dos empreendedores. Tá até aqui, ó, gerador de nomes para empresas. Se você não tem ideia de nome, você pode vir aqui, clica nessa ferramenta, no caso. Seleciona qual segmento que você vai trabalhar. Vamos colocar aqui roupas e acessórios. E aqui você coloca um nome, ó. Escolha a palavra que não pode faltar. Ah, vamos colocar aqui, por exemplo, moda, vai. Vamos fazer um, escolher um nicho de moda, segmento de moda. Create names, criar o nome. E aí ele já vai te dar várias opções aqui, ó. E aí você pode, ó, mais 12 opções. Você pode ver aqui, ó, e dar uma olhadinha. Por exemplo, free moda. Poxa, será que esse nome está legal? Você pode vir aqui no registro.br e fazer a consulta. freemoda.com.br Ó, vamos clicar aqui para a gente ver se está disponível. Ó, esse domínio eu já não posso registrar, tá? Esse aqui eu não posso fazer o registro dele. Vamos consultar aqui. Vamos pegar um outro nome. Só para a gente poder, só mais um. É, esse nome está muito fácil, né? Exclusiva moda também. Moda store também. Moda nova, moda oficial. Moda mystic. Deixa eu ver esse aqui. Moda mystic. Vamos ver. Moda mystic. Esse aqui. Moda mystic. Acho que estava escrito assim, né? Deixa eu ver. Isso mesmo. Moda mystic. É uma coisa assim, né? Vamos dar uma olhadinha. É um nome bem... Ó, está vendo? Esse aqui eu já poderia registrar ele, ó. Por quê? Domínio disponível para registro, tá? E aqui vai uma dica legal que eu vou passar agora para você. E esse ponto, ele é importante. Se você encontrou ali algum domínio que tenha uma acentuação, seja um Tio ou um Cedilha, você não pode registrar esse nome com acentuação, tá? A dica que eu dou aqui para você, por quê? Se você registrar, você vai ter problemas no futuro para fazer algumas configurações em algumas plataformas. Não são todas as plataformas que estão aceitando ali, de forma tranquila, um domínio com acentuação. Você pode ter problemas se você registrar um domínio com acentuação. Então, se for o caso, um exemplo, educação. Tiveram o nome educação? Vou dar esse exemplo que você já tem o Tio e o Cedilha. Vai ficar EducaCal, tá? Então, você vai colocar a letra C e C e o Cedilha ali, beleza? Então, segue essa dica. Não registre domínio com acento, senão você tem dor de cabeça. Aí você perde ali o valor que você pagou do registro, que é R$40,00 por ano. E aí você tem que ir lá e registrar o domínio sem o acento. Então, só você que pode registrar o domínio sem acento, porque você já tem o com acento registrado, tá? Tem esse outro ponto também, beleza? Então, pega essa dica aí que você vai economizar uma grana. Ah, então esse aqui eu poderia registrar, tá vendo? Então, só que eu vou registrar um outro nome aqui, que eu já até pesquisei também. Vou colocar aqui, Moda ProTech. Vamos ver aqui, Moda ProTech. Esse aqui, beleza, vamos pesquisar, vamos ver se tá... Olha lá, legal, tá vendo? Gostei desse nome, Moda ProTech. Então, isso é disponível pra registro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo em registrar. Puxa, Samuel, mas eu não tenho cadastro aqui no Registro BR. Não tem problema. Eu vou mostrar pra você aqui, vou deixar aqui embaixo também o link, como é que você faz pra se registrar no Registro BR. Então, eu vou colocar o link aqui pra você. Vou abrir numa outra aba aqui. Beleza, então eu desloguei aqui rapidinho, né? Abri uma aba nova. Depois eu faço o login na minha conta de novo. Ó, aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição também do vídeo, pra facilitar pra você. Você já vai cair direto nessa tela aqui, ó. Tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o endereço, o seu endereço aqui, no caso, o endereço completo, tá? O DDD, um telefone e um ramal. Hoje em dia quase ninguém usa ramal, né? Mas aqui o telefone pode ser o celular. Mas o ponto importante é o seu e-mail, tá? Então, a dica que eu dou, utilize um Gmail, um Hotmail, Yahoo. São e-mails que você tem certeza que você não vai mudar, tá? Você não vai trocar. Coloca isso aqui e você pede pra criar a conta. Eu não vou simular aqui, porque é algo bem simples, tá? Eu já tenho a minha conta criada aqui. Aí você vai receber um e-mail. E dentro desse e-mail, você vai receber também ali, vai pedir pra você pra confirmar, que é você mesmo. E aí o próprio sistema vai criar pra você um ID e a senha que você criou aqui, tá? Então ele vai criar um ID e a senha. E aí com esse ID e com essa senha, você vai fazer o login dentro da plataforma, que eu vou mostrar agora aqui pra você como é que é feito. Tô fazendo bem didático mesmo aqui pra você que não tem erro, tá? Não tem segredo pra fazer o registro domínio, beleza? Então vamos lá, vou voltar aqui e eu vou fazer o meu login de novo na plataforma. Vamos lá. Beleza, então eu já tô com os meus dados aqui. Como é que você vai fazer o login na plataforma, tá? Uma vez que você criou ali o seu ID e a sua senha, então você vai vir aqui, ó, né? Você vai acessar o site registro.br. Você vai cair nessa tela aqui. E aqui em cima eu tenho a acessar conta. Aqui em acessar conta, ele já vai aparecer pra você já esse campo do usuário e da senha. Então você vai colocar ali os dados, o seu ID que você, no caso, criou, né? E a senha que você configurou, tá? Eu já vou fazer o login aqui e já volto com você. Beleza, fiz o login aqui dentro da minha conta, tá vendo? Tá aqui meu nome, tá aqui o código de usuário. Então aqui eu já estou logado, tá? E aí o que você vai fazer é o seguinte, ó. Tem aqui, ó. Registre o domínio, no caso, .br, certo para você. Você vai clicar dentro desse campo e aí você vai colocar o domínio que você quer registrar. Uma vez que você já tenha feito aquela pesquisa de nome, tá? E a dica também que eu vou dar aqui pra você agora é uma dica também que faz toda a diferença, gente. Vou até voltar aqui pra mim. Antes de você registrar o domínio, dá uma olhadinha também ali no Instagram, no Facebook. Verifica se já não tem ninguém usando esse nome. Porque já pensou se registrar um domínio? Aí na hora que você vai registrar ali a sua conta no Instagram ou a sua conta no Facebook, que você vai precisar, né? Tem lá também uma rede social usando esse nome. Puxa, vai dar mó dor de cabeça pra você, tá? Por mais que o nome seja legal, mas dica que eu dou pra você, pra você não ter problema. Consulte, claro, aqui no Registro.br. O primeiro passo é ver se o domínio tá disponível. Aí depois você dá uma olhadinha lá no Instagram e no Facebook e verifica se o nome tá liberado, né? Como que você vai verificar? Pesquisa lá pelo Instagram, que nem no caso aqui eu tô pesquisando. A gente fez ali Moda Mystic, né? Moda Mystic. Chama lá o arroba Moda Mystic, vê se aparece algum Instagram lá, algum Facebook. Se não aparecer, beleza. Então você já registra o domínio e já vai lá e também já cria suas redes sociais. Porque aí fica algo bem exclusivo. Senão não adianta você ter o nome da loja Moda Mystic, aí você vai lá no Instagram e já tem. Aí você tem que colocar lá Moda Mystic.oficial. Fica uma coisa bem... Mas vai nessa dica, tá? Pra você não ter dor de cabeça, ok? Então seguindo aqui, como é que eu faço pra registrar? No campo eu vou colocar o nome. Eu vou registrar esse aqui. Moda Protect. Bom, eu gostei desse nome aqui. Vou vir aqui, ó. Vou pedir pra pesquisar de novo. Tá certo? Não tem, tá? Aí aqui embaixo eu tenho os valores, ó. R$40,00 por ano. Então é uma vez por ano que você paga isso aqui. Ou você pode fazer, né? No caso pra dois anos, R$76,00. Que aí você já tem um desconto. Ou pra cinco anos, R$184,00. Se o nome for muito top mesmo, eu falo, não, não posso perder esse nome. Você registra por cinco anos. Mas a gente vai fazer aqui por um ano. Pra registrar, você vai clicar nesse botão aqui embaixo. Aí ele vai pedir pra você colocar ou um CPF, ou o CNPJ do titular, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o CNPJ do canal mesmo. Vou colocar aqui os dados. Deixa eu já preencher aqui. Beleza? Coloquei aqui. Vou clicar em Continuar. E aqui ele vai aparecer as informações. Eu vou até pedir pro meu editor colocar um blur aí, né? Tá? Então aqui tem as informações, ok? Você vai rolar a página aí. Que é justamente o cadastro que você já fez aqui na plataforma. Né? No registro BR. Ele vai aparecer as informações ali e tudo mais. E aqui embaixo, depois do item 5, que é termo de condições, você vai ver um botão, tipo um quadradinho. Li e aceito todos os termos. Você precisa clicar aqui. E aí você já clica no botãozinho verde registrar. Ok? É o que a gente vai fazer agora. Ó. Beleza? Olha lá. Pedido de registro da modaprotec.com.br. Está na fila de espera. Ok? Belezinha? Aí o que você vai fazer? Com isso aqui, se bem que eu tenho vários domínios aqui dentro do meu painel, tá? Eu vou clicar aqui em Painel. Aqui em cima você tem aqui o painel. E aí ele vai visualizar. No caso, você vai visualizar somente o seu domínio aí. Ele vai aparecer em uma linha. E na frente vai ter lá um botãozinho pagar. Tá? Pode demorar um pouquinho pra aparecer esse botãozinho pagar. Eu vou tentar colocar aqui na tela pra mostrar pra você. Beleza. Consegui colocar aqui. Tá vendo? Ó. Onde eu tenho aqui o meu domínio. Olha lá. Modaprotec.com.br. Tá lá. Registrando. E aqui tem o número do ticket. Então, dentro de alguns minutos, ele vai aparecer um botãozinho aqui. Pagar. E aí você vai clicar nesse botãozinho pagar. Tá? Eu tô até com outro domínio aqui embaixo que também a gente não vai usar mais. E ele já tá com o botãozinho ali pagar. Vou deixar ele expirar mesmo que a gente não vai usar mais. Mas é que esse aqui que eu tô fazendo com você. Todo esse passo a passo. Tô registrando um domínio pra mostrar pra você como que é feito. Tá? Então, vamos esperar aparecer esse botãozinho pagar. E aí a gente já dá sequência aí. Belezinha. Tá vendo? Apareceu aqui o botão pagar. Na verdade, eu pausei aqui o vídeo. Eu esperei pelo menos ali uns 4, 5 minutos pra poder aparecer o botão. Então, você deixa aqui na telinha. Esse fica dando F5 que você vai atualizando a tela. E aí vem aqui, ó. Tá vendo? Novo. E tá aqui o botão pagar. Aí o que você precisa fazer agora? Você precisa vir em pagar, tá? Não basta só você fazer esse procedimento aqui porque você não vai ter acesso aos dados do domínio pra fazer as configurações. Então, você precisa vir aqui, ó. Clicar em pagar. Aí ele vai aparecer pra você aqui. O prazo, né? Que você vai querer. Eu vou colocar aqui um ano mesmo. Vou selecionar aqui um ano. Tá? E aí eu vou selecionar mais embaixo qual é a forma de pagamento que eu vou utilizar. Tá? Então, eu vou arrastar a minha tela aqui pra baixo. Vou rolar ela. E a gente vai selecionar qual é a forma de pagamento que a gente vai pagar o nosso domínio. Vou colocar aqui pra vocês. Tá pedindo aqui, ó. Prosseguir para o pagamento. Então, a gente vai prosseguir pro pagamento. Aqui você pode pagar no Pix, no cartão ou no boleto. Então, o que eu indico? Ou Pix ou cartão, tá? O boleto você demora pelo menos uns 2 dias pra você poder ter acesso ao domínio. Pra aí sim dar continuidade das configurações. Tá vendo? Pagamento, via boleto, bancário. Levam até 2 dias úteis para serem confirmados. Então, dependendo de que você fizer o procedimento aí. Se você pagar no boleto, você vai ter que se for numa sexta-feira. Você imagina, sábado, domingo, só na segunda-feira. E às vezes você quer fazer o negócio na hora. Quer fazer de imediato, paga no Pix ou no cartão de crédito, tá? Eu vou fazer o pagamento desse aqui no Pix. Eu vou pegar aqui e já vou colocar as informações. Pra gente poder já fazer, pra dar sequência aqui nas configurações. E eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Então, eu vou colocar aqui no Pix. Tá vendo? Tá aqui, ó. Pagar com o Pix. Então, já vou selecionar o Pix. E já vou fazer o pagamento e já volto com vocês aí. Beleza. Então, fiz ali o pagamento, né? Do domínio, tá? E aí, quando você clicar aqui em painel, ele vai vir pra essa telinha aqui. É que eu acabei filtrando pra poder mostrar só o nosso domínio que a gente vai estar usando. Tá vendo? Ele já fica aqui publicado. E aí, você já consegue acessar aqui os dados do domínio. Pra acessar, você vai clicar aqui em cima do nome do domínio. Clica aí. Beleza. Já vai mostrar aqui pra você já os domínios. Aí, agora, você vai rolar a sua página até a seção DNS. Vamos lá. Beleza. Aqui na minha página tá aparecendo essa mensagem azul. Porque eu já até tava adiantando aqui algumas configurações. Mas, pra você, vai aparecer aí a última opção aqui, ó. Configurar endereçamento, tá? Então, o que você vai fazer aí? Eu não vou conseguir mostrar aqui pra você na tela. Você vai clicar em cima dessa opção. Beleza. A hora que você clicar ali em configurar endereçamento. Ele vai abrir uma outra telinha pra você. E ali vai ter um botãozinho no meio, modo avançado. Você vai clicar nesse botãozinho cinza escuro, modo avançado. Depois que você clicou nesse botão, ele vai aparecer a opção pra você confirmar. Aí, você vai clicar em confirmar, tá? E aí, quando você clicar em confirmar, ele vai voltar nessa tela aqui onde a gente tá. E aí, ele vai aparecer pra você essa informação, só que com a minutagem diferente. Duas horas, quatro minutos e quarenta e cinco segundos, tá? É isso que ele vai aparecer pra você aí. Beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que aguardar esse período aqui, tá? Porque se você clicar em configurar zona DNS... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos clicar aí no seu. Daqui pra frente, já posso simular junto com você. Clica aí em configurar zona DNS. O seu não vai aparecer esses três botões. Porém, você pode aguardar aí pelo menos uns cinco minutinhos, né? De cinco a dez minutos. Você fica dando refresh aqui na página. O que seria isso? Você pode vir aqui, ó. Ficar atualizando ela nessa telinha. Que ele vai aparecer pra você esses três botões, tá? É só um período curto. Só pra você ter acesso pra adiantar algumas configurações aqui dentro. Porém, esse período de duas horas e quatro minutos, você vai precisar aguardar. Não tem como fugir disso, tá? Não tem como dar um jeitinho brasileiro aqui, não. Tem que aguardar duas horas e quatro minutos. Às vezes passa um pouquinho. Duas horas e dez. Mas é o período que você precisa aguardar, tá? E aí você dando um refresh aí na telinha. O meu aqui levou em torno de cinco minutos pra aparecer esses botões aqui, ó. Vou colocar na tela de novo. Então, pra você aí só vai estar só essa mensagem aqui. Mas não vai ter nada. Ele vai estar falando que o domínio está em transição. Dá, aguarda uns cinco minutinhos mais ou menos, tá? Pra ele aparecer aqui pra você esses três botões, ok? Então, digamos que você aguardou esses cinco minutos aí, cinco, seis minutos. E aí ele já liberou aqui o botão pra você, tá? Pode acontecer de demorar um pouquinho mais, beleza? Não se desespere. Esses botões, eles vão aparecer pra você. Aí, caso apareça, o que a gente vai fazer agora? Nós já vamos fazer os inputs, né? Vamos fazer as inclusões dos dados pra nossa loja já ficar preparada pra começar a usar esse domínio. E aí você vai clicar aqui nesse botão, nova entrada, tá? A hora que você clicar aqui, você vai já colocar as informações que eu vou falar agora pra você, ó. Você vai clicar aqui em tipo, selecionar aí tipo A. O campo nome você vai deixar vazio. E aqui no endereço IPV4, você vai digitar justamente esses endereços que eu vou colocar aqui. Beleza? Final 21. Vamos clicar em adicionar. Aí ele vai vir aqui pra cima, tá vendo? Agora a gente vai colocar outro tipo A. Deixa o tipo A aqui mesmo. O campo nome fica vazio. E o endereço IPV4, a gente vai colocar esse número, porém com final 22. Ó, beleza. Colocamos os dois apontamentos que são necessários aqui pra loja funcionar. Porém tem mais um. E esse um agora, nós vamos precisar acessar a nossa loja virtual pra poder pegar essa informação. Puxa, Samuel, mas eu não tenho loja ainda. Calma. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link pra você criar o seu acesso na plataforma da Novenshop. E aí você já vai ter de cara ali 25% de desconto da primeira mensalidade de qualquer plano que você selecionar dentro da plataforma, tá? O plano essencial ele já vai te ajudar muito bem. Já vai dar pra você iniciar o seu projeto de boa, tá? Então você seleciona ali o plano e você já vai ter 25% de desconto pra você começar a usar a plataforma, beleza? Então você criou ali o seu acesso, tá com o seu usuário, com a sua senha, logou na sua plataforma. Então a gente vai fazer na sequência aqui agora. E pra ajudar você, né, pra montar a sua loja, eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição. São duas aulas fantásticas que eu liberei aqui no canal gratuitamente. É um conteúdo premium, tá? Ensinando você a montar a loja, seja com estoque próprio ou caso você queira fazer dropship. Então você tem duas aulas ali de diferentes segmentos, de diferentes formatos pra você poder montar a sua loja. Combinado? Então vamos lá agora pra telinha. Eu vou pegar aqui na minha loja, já tô até com ela aqui já configurada. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá? Pra acessar essa parte de domínios, eu vou voltar aqui, vou fazer junto com você. Então você entrou na loja, você vai vir aqui em configurações, né? Uma vez que você cria o seu acesso na plataforma, você coloca o nome da sua loja, ele já vai criar pra você os dados, tá? Ó, clica aqui em domínios. E aqui nós vamos pegar essa informação aqui, ó. É esse subdomínio que tá aqui. Você vai copiar ele. Volta lá no registro VR. E aqui você vai selecionar o tipo CNAME, tá? Tá aqui, ó. CNAME. No campo nome, você vai digitar www. E aqui no campo nome do servidor, você vai acessar o campo. E você vai colar aquele link que a gente acabou de copiar da loja, tá? Você vai clicar com o CTRL V do teclado ou o botão direito aqui do mouse na opção colar. Beleza? Colou aqui dentro, clica em adicionar. Ó lá. Beleza. Com essas informações, a minha loja já fica funcionando, tá? Porém, agora tem uma novidade aí, né? Que a Nuve Shop soltou. Uma atualização que você precisa colocar aqui dentro do seu domínio, pra você não ter problema com os envios dos e-mails automáticos da plataforma. Olha que top, esse vídeo tá completo, ok? Vou mostrar pra você como que você vai colocar essa informação. Aqui o tipo vai ser CNAME também. E aqui você vai digitar isso aqui, ó. E-mail. Eu vou deixar esse endereço também aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui no campo nome do servidor, você vai digitar isso aqui, ó. E-mail.tiendanube.net, tá? É isso aqui que você vai digitar. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque fica melhor pra você, tá bom? Então, ó, e-mail.tiendanube.net. E aí tem aqui também os dados, tá ok? Aí você vai clicar em adicionar. Uma vez que você colocou todas essas informações aqui em cima, você precisa agora clicar em salvar alterações, tá? Tá vendo? O registro BR até deixa você fazer aqui, manipular o DNS aqui. Porém, ó, a mensagem ela continua aqui, tá vendo? Enquanto não passar esse período, claro que no seu vai estar um pouquinho mais, né? Mas enquanto não sair essa mensagem daqui, não passar esse período, você não consegue utilizar 100% o DNS. Você pode adiantar as configurações aqui, mas não vai funcionar na loja ainda, beleza? Mas eu quero dar uma dica extra aqui pra você. Você não precisa guardar todas essas duas horas pra configurar já lá na sua loja. Você já pode antecipar e deixar configurado na sua loja. Porque quando passar esse período, ele vai reconhecer automaticamente a configuração do ponto A e do ponto B, ou seja, registro BR e loja virtual, vai estar em sincronismo e aí a sua loja vai poder ser acessada pelo seu domínio. Ao invés de se aguardar todo esse tempinho, vou te dar uma sacada agora que geralmente eu faço aqui nos meus projetos. Porque eu monto loja, né, gente? Às vezes as pessoas perguntam, mas você monta loja virtual? Sim, eu monto loja virtual. Caso você queira, você não tá com tempo, você quer um serviço mais ágil, poxa, eu tô com pressa de lançar minha loja. Poxa, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link pra você entrar em contato comigo. E a gente vai ser o maior prazer de poder montar aí o teu projeto, entregar aí, já são mais de 2.200 lojas que passaram aqui conosco, nós já montamos, ok? Então a gente tem esse serviço sim aqui no canal Quero Aprender, que muita gente pergunta nos comentários, poxa, você monta loja, eu recebo ali no direct do Instagram, montamos loja sim, e é um prazer poder fazer parte do seu projeto, beleza? Então vamos voltar lá na tela. Como é que você vai fazer a inclusão também dos dados agora na sua loja virtual? Então aqui dentro do DNS, ó, eu tenho aqui os dados, aí eu volto lá na loja, tá? Eu volto aqui na loja, e eu vou clicar aqui em adicionar, tá? Aí ele já libera pra mim aqui pra inserir o domínio. E aqui vai um outro ponto em atenção. Esse vídeo tá cheio de dica, tá gente? É pra facilitar mesmo a sua vida. Veja bem, se você caiu nesse vídeo aqui, porque se você pesquisou como configurar um domínio, caso você já tenha criado o seu acesso aí através de outro link que seja, e você não está tendo acesso aqui pra configurar o domínio, provavelmente é porque você está no plano gratuito. O plano gratuito, ele não deixa, né? Não dá direito pra você acessar o recurso de configuração de domínio, tá? Você vai usar só aquele nome grandão ali, que é o nome da Novenshop. E assim, não fica muito profissional, né gente? Então, caso você queira a tua loja num outro patamar, que ela fique uma loja profissional, exclusiva na internet, então você tem que ter um domínio configurado nela. Aí você vai precisar fazer um upgrade do seu plano, utilizar o plano essencial, que é o 859, beleza? Então, você fazendo esse upgrade, aí você já consegue configurar o domínio na sua loja virtual. Combinado? Só essa dica aí pra você, tá? Porque às vezes a pessoa pode falar, poxa, você falou pra configurar, mas não tem acesso. É porque você está usando o plano gratuito. Então, já com a loja aqui, a gente vai fazer o input, né? Vamos colocar os dados do nosso domínio. Então, você vai clicar nesse campo, inserir um domínio, e aqui você precisa colocar com os Ws o nome, tá? Ó, moda.protect.com.br. Então, tá aqui, ó, www.moda.protect.com.br, tá? Você vai clicar em adicionar. Esperar um pouquinho, ó lá, ele vai adicionar aqui. Porém, ele vai aparecer essas mensagens aqui, ó, tá vendo? O domínio falta vincular, aqui o de baixo também falta vincular, o SSL, né, que é o certificado de segurança. Não tá ativado, tá desativado, porque o domínio ainda está em transição. E se você clicar aqui na frente, ó, que nem o vincular, ó, ele vai aparecer pra você justamente o que a gente acabou de fazer lá no registro BR, tá vendo? Ó, o de baixo é a mesma coisa. Ó lá, os dois IPs que a gente já configurou, ou seja, a gente já adiantou isso aqui no registro BR. Pra essas outras opções funcionarem, vai precisar aguardar esse período aqui de propagação desse endereço. E com o domínio na sua loja, você tem vários recursos. Como eu falei no comecinho do vídeo, você pode ter e-mail gratuito na sua loja, e um e-mail profissional, que nem aqui no caso aqui, contato, arroba modaprotec.com.br. Você pode criar até cinco contas de e-mail gratuito na loja. Tem um vídeo aqui no canal que faz muito sucesso e tá inclusive atualizado. Ah, Samuel, eu registrei meu domínio ali na Goldeli, eu consigo ter um e-mail também? Consegue, eu vou deixar aqui o link, tem um vídeo que eu também gravei com a Goldeli, pra você poder criar esses e-mails gratuitos. Ele vai te dar uma série de benefícios na loja, além de ser uma loja exclusiva, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou pausar aqui o nosso vídeo, e eu vou fazer questão de voltar daqui, ó, aqui no meu caso tá dando uma hora e pouquinho, né? Pra voltar aqui e mostrar pra você o domínio configurado aqui dentro da loja virtual, porque essa é uma dúvida que muitos lojistas têm, e eu quero mostrar aqui de forma bem prática e didática como fazer essa configuração, tá? Tô pausando aqui e eu já volto com você aí na sequência. Beleza, pessoal? Voltei aqui com o vídeo, tá? Eu esperei ali aquele período todo, né? Deixei o vídeo pausado aqui. Então, depois que você aguarda ali as duas horas e quatro minutos, eu até deixei passar um pouquinho, agora eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó, ele já saiu aquela mensagem, tá? Então, você pode entrar aqui no DNS, caso você queira até dar uma olhada nas configurações. Só que como nós já deixamos na nossa loja o domínio, né, já configurado aqui, ó, então se eu vier aqui em configurações na loja, domínios, tá vendo? Vai fazer aqui uma pequena verificação, ó, tá? Ainda falta vincular. Eu vou clicar aqui junto com você, tá? Porque a gente acabei de voltar aqui, né, do período que o registro BR pediu. Então, você pode clicar aqui em vincular, ó, e aí você vem aqui nesse botãozinho azul, vincular. Dá um tempinho, ainda não foi, tá vendo? Vamos ver o de baixo aqui. Vincular também. Ó lá, não foi ainda. Dá um F5 aqui na loja, aqui pra dar uma atualizada. Ó lá, ainda como eu falei, tem aquele tempinho, por mais que passou ali as duas horas e quatro minutos, então vou dar mais um tempo aqui, né, pra acima daquele período, pra gente poder fazer a conclusão dessa configuração aqui. Eu já quero mostrar pra você o domínio ativado e o certificado de segurança também ativado, beleza? Legal, foi eu pausar o vídeo aqui, voltei em menos de um minutinho, tá vendo? Atualizei aqui a tela, ele já ativou aqui o domínio, e aí já ativou também o SSL da primeira opção, com os três Ws. Falta ativar da última opção aqui, que é o sem os Ws, tá? E precisa ficar ativado, senão começa a dar erro na sua loja. Vou atualizar aqui de novo, vou apertar aqui F5. Ó lá, belezinha, o domínio ativou e o SSL também foi ativado aí nas configurações, que a gente fez aqui dentro da loja virtual. Então eu quis passar nesse vídeo, você aprendeu a como descobrir o nome pra sua loja, né, pro seu projeto, como você consultar, como você registrar esse domínio no registro BR, e como você fazer as configurações dentro do registro BR, e também as configurações dentro da sua loja. Lembrando que tem aquele apontamento novo da Nuvem Shop, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, pra ajudar você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda bastante aqui, e pra que o YouTube possa entregar ele pra outras pessoas que também precisem dessa ajuda. Se você ficou com dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários pra eu poder ajudar você. Não se esqueça de clicar no link aqui na descrição do vídeo, pra você criar a sua loja e aproveitar os 25% de desconto que você vai ter ali na primeira mensalidade do plano. Belezinha? Eu comentei com vocês também dos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, um com cada título ali pra facilitar a sua vida. Então, não tem como você falar que não vai ter na loja virtual, tá? Então, hoje tá bem explicadinho esse vídeo aqui de como configurar o domínio no registro BR, e também na sua loja virtual, Nuvem Shop. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui, na verdade, um vídeo e uma playlist, que tá muito top essa playlist, onde eu estou soltando aqui semanalmente, sobre aplicativos pra poder turbinar o seu projeto. Então, dá uma conferida nessas playlists, elas vão estar aqui do lado, ou melhor, tá aqui do lado, pra você poder ter um acesso, e estar engajado também, e melhorar o seu projeto com certeza. Belezinha? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.